Algum dia você já sentiu como se faltasse algo? Algum dia você já parou pra pensar que está muito preso às coisas da Terra? Você já tentou buscar as coisas espirituais, mas não as alcançou? Talvez a solução disso tudo esteja em viver uma vida no Espírito. Pode ser, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje vamos falar sobre vida no Espírito. Primeiro eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que foi enviado pra ficar conosco para sempre. A Bíblia declara que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas nós que aceitamos Jesus, nós temos ele habitando conosco. Então nós podemos conhecer o Espírito Santo. Não é só aquela coisa de aceitar Jesus e ele passar a morar dentro de nós, mas é uma vida de descoberta e realmente conhecer mais o Espírito Santo. Você sabe quais são os atributos do Espírito Santo? Ele é imortal, ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, onisciente e muitos mais atributos. Só que o mais interessante é que ele também é uma pessoa, ele também tem vontades, ele também tem sentimentos, podendo relacionar-se pessoalmente com o ser humano. Então não é só aquela coisa de ele estar distante, ele manda e eu obedeço. Vai muito além, tem aquela coisa de amizade, de relacionamento com o Espírito Santo. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos meus 16 de 7 anos, ouvi meus pais dizendo, Yasmin sai do computador! Nossa, Yasmin só vive no computador! Ou... Yasmin não passa uma noite em casa, toda noite na igreja, vive na igreja! O que eles queriam dizer não era que eu vivia na igreja, eu não morava na igreja, só que eu passava muito tempo na igreja. Então, trazendo pra nossa realidade hoje, viver no Espírito, não é você estar ali, ó, dentro dele. Pelo contrário, ele que habita em nós. Porém, é você passar muito tempo com ele. Assim quando sua mãe diz que você só vive no computador, ela quer não dizer, Nossa, você passa tempo demais no computador! Eu acredito que viver no Espírito é aquela pessoa que passa tempo demais com o Espírito Santo. E você começa a passar tanto tempo com ele, que você vai se moldando a ele, você acaba pensando como ele pensa, você acaba agindo como ele agiria. É aquela coisa de, tipo assim, você anda tanto com o seu amigo, que você fica parecido com ele. Assim como Pedro, quando foi visto por aqueles homens, falaram, não, você é de Jesus, porque você fala como ele. Quando a gente dedica um tempo de qualidade às coisas do Espírito, como ler a palavra, como orar, a gente começa a se parecer com o Espírito Santo. De modo que nós agora não andamos mais segundo a nossa natureza humana, mas sim no Espírito. Aqueles que são dominados pela natureza humana, ou da carne, pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se viverem de acordo com as exigências da natureza humana, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que, na verdade, esse texto lindo está querendo dizer é que se você quer, de fato, viver no Espírito, você precisa aborrecer a sua carne. Então, viver uma vida no Espírito é você passar tempo com o Espírito Santo a ponto de Ele controlar a sua mente, de quando você estiver diante de uma atitude, de uma decisão a tomar, você vai pensar como Ele pensaria, como a Palavra diria para você. Sabe aquele versículo que diz que vós tens a unção do Santo e não precisam que ninguém te ensine nada, vocês sabem todas as coisas? Eu acredito que isso é fruto de uma vida no Espírito. Você bate de cara com uma situação e você não precisa que ninguém te ensine. É claro que não é trazendo para o orgulho, ah, agora é só a pessoa que sabe todas as coisas. Não, mas é aquela pessoa que, a partir do momento que você bate numa situação que você precisa que Deus fale com você, você vai automaticamente saber o que Deus fala porque você... Porque você é amigo da Bíblia. Viver uma vida no Espírito é você ser direcionado pelo Espírito Santo, é você ser impulsionado para bons encontros, para oportunidades que são bênçãos, é você viver no propósito de Deus. Eu acredito que tudo isso forma uma vida no Espírito. Lembrando, quando sua mãe diz você só vive no computador, por quê? Você passa muito tempo com o computador, e não que a partir de hoje possamos ter uma vida no Espírito. A palavra no, ela significa dentro de, junto de. Então, uma vida no Espírito é dentro das coisas espirituais, é junto das coisas espirituais, é você se afastar ao máximo das coisas da carne e se aproximar cada vez mais do Espírito. Não tem como você querer viver uma vida no Espírito se você passa o dia inteiro envolvido com as coisas da Terra e chega no final do dia e quer que Deus te direcione, te impulsione a coisas espirituais. Não vai acontecer, mas se você todos os dias aproximar-se de Deus, aí sim você vai viver no Espírito. É difícil? É difícil demais. Porque nós somos da Terra. Às vezes sentimos vontades terrenas, nós queremos muitas vezes ter sucesso na vida terrena, porém mais importante que isso é o nosso sucesso em Deus. Não pense que é fácil ou é do nada, mas como eu sempre digo, não importa o quão longe você esteja de Deus, Ele sempre estará a uma oração de distância. Então você pode dizer que está distante demais do Espírito Santo, mas se você hoje pedir a Deus, clamar, voltar o seu coração para Deus e com sinceridade você se arrepender e buscar uma vida no Espírito, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo não é um prêmio para aquele que está aí perfeitinho na obra de Deus, mas Ele ajuda para quando a gente está fraco. Esse é o papel dEle. Jesus nos enviou para nos ajudar, para nos consolar também, para ser aquele ali que vai nos levantar. Então não seja orgulhoso, aceite a ajuda do Espírito Santo. Ele me trouxe aqui para dizer isso. Ele ama muito você. Ele ama tanto você que Ele te quer pertinho dEle. Ele te quer vivendo uma vida no Espírito, junto do Espírito, dentro do Espírito. O Espírito Santo não é assim por conta dos passos. Você está chegando de Deus. Ele é o espelhoso. Ele é o espelhoso. Ele é o espelhoso. Amém.